Estamos no programa investigações sobre o viver da TV Suprem, meu nome é Mariano e hoje nós vamos falar sobre o que prometeu prometeu, tá? Então gente, eu vou contar com a paciência de vocês, né? Porque essa palestra ela vai se desenvolver em diversas camadas, isso aqui é quase que a conclusão da palestra. Urano foi o ponto, Cronos ou Saturno é o círculo e Zeus é isso aqui que vocês estão vendo que é o símbolo do tal. Onde eu quero chegar com isso? Urano foi aquela energia que o tempo todo vocês vão ver, que sempre colocava na Terra, então aquela energia reprodutora. Aí quando chegou o Cronos, o processo ficou estático, tudo aparentemente pronto, é o círculo, mas estático. E precisava se colocar a dinâmica, aí que Zeus entra com a dinâmica. E vocês vão ver que a palestra, ela varia em torno disto. Claro está que a gente vai ficar muito mais em Zeus. Mas isso é importantíssimo saber, ou seja, Urano era o ponto cheio de energia, energia essa que fecundou alguma coisa que ficou num processo estático. E esse processo estático precisou que fosse introduzida a dinâmica. E essa dinâmica é Zeus. Para vocês entenderem melhor, vamos ver o que que era a Grécia Antiga. Então vocês estão, talvez vocês conseguem enxergar, aqui é um local entrecortado, tá? Com diversas entradinhas, tá vendo? Muito escarpado, não sei se vocês estão conseguindo observar isso aqui, né? Então essa aqui era a Grécia Antiga, tá? Então vocês estão vendo cercada por mares, tá? E aí eu mantive isso para ficar bem contextualizado. Então ele é enrugado por montanhas recortadas pelo mar. Desses promontórios escarpados, é, vê diversas ilhas e vocês podem perceber que essas ilhas, elas como se fossem degraus ou então passos para ir para, para, aqui para a Ásia Menor. Vocês estão vendo aqui, ó, tá vendo? Então, ó, de cada ilha você pode avistar outra aqui, tanto para o Oriente como para o Ocidente. São degraus em direção. A Ásia Menor, aqui, ou ao Levante, né? Que no caso você vai vindo aqui, você vai chegando daqui pela Macedônia, etc., você, você vem aqui pela Trácia, então você vai por aqui, você chega, aí que você está observando aqui, a Sicília, tá? Então, a terra, onde ela for cultivável, ela é fértil. Só que não tem muita, não tinha muita terra, ali não tem muita terra, na Grécia não tem muita terra, tá? Três quartos do território grego são montanhosos e apenas um quinto é cultivável. Isso tudo vai colocar, vai ficar no etos do grego antigo, tá? Tirando, tinha um pouco de prata ali, a terra não é rica em outro recurso. Então, ela foi muito pobre e assim foram os gregos antigos. Esse é um ponto fundamental. Por quê? Isso fez com que eles quisessem explorar novos locais. Daí vem a Magna Grécia, que aí quando eles começaram a entrar aqui pela Ásia Menor, por aqui tudo, por Mileto, eles estavam aqui e aí eles foram, eles saíram da Grécia, que ninguém sai da sua terra natal se não for obrigado. Eles saíram por conta da escassez de recursos, tá? E aí vamos contextualizar um pouquinho os gregos. Como é que eles eram os gregos, tá? Havia muita paixão pela competição com o vizinho. Observam, eles eram pouco espaço para ser cultivado, então tinham que defender aquele espaço com unhas e dentes, tá? Então, esse era o contexto da Grécia Antiga. O pouco espaço para ser cultivado fez com que eles não só saíssem, como também que eles ficassem bem aguerridos, né? Eles tinham essa característica dos gregos, então a competição com o vizinho é o agon, daí vem a agonia, tá? O ptônus é uma palavra que combina o sentimento de ciúme, inveja, rancor e maldade. Isso era característica deles, tá? Toda a cultura era intensamente competitiva, eles competiam muito uns com os outros. Aí é o caso dos Jogos Olímpicos. Eles gostavam da competição em si, tanto que na época dos Jogos Olímpicos as guerras tinham uma pausa. Então vamos lá, como é que eram os gregos? Competitivos, ambiciosos, invejosos, violentos, brigões, cúpidos, perspicazes, inteligentes e engenhosos. Eu achei linda essa frase. Os gregos possuíam todos os defeitos das suas qualidades. Esses eram os gregos, tá? Para a gente entender bem. E eles, quando foram conquistados, eles eram súditos e impertinentes, cidadãos rebeldes e senhores arrogantes e exigentes. Esses eram os gregos. Isso fique bem claro. E ainda tem uma coisa que eu não escrevi aqui, que tornou eles mais arrogantes. Porque o que acontece? No século de Péricles, no século V a.C., foi quando eles desenvolveram a infantaria pesada, os oplitas. E isso tornou eles virtualmente invencíveis. Se eles não brigassem entre si, eles teriam dominado o mundo. E quem descobriu isso foi Felipe, que ficou olhando como é que eles faziam e o Alexandre aproveitou isso ao extremo. A infantaria pesada foi uma revolução na estratégia. E por incrível que pareça, um feito militar, que era a infantaria pesada, deu origem, sabe a que, gente? A democracia. Pois é, né? Parece contraditório, mas não é. Eu vou explicar isso. Como nós temos tempo, eu vou explicar isso mais ou menos com calma. O que acontece? Antes só podia guerrear quem tivesse dinheiro para comprar as armaduras, os cavalos, etc. Os primeiros foram os carros de guerra, depois que foram os armados. Os primeiros foram os carros de guerra, daí vem yoga, etc. Enfim, então a partir do momento que foi feita a infantaria pesada, o que aconteceu? Barateou um pouco mais o custo dos armamentos, que era uma lança grande, e ficava um do lado do outro. Só que acontece o seguinte, antes quem tinha dinheiro eram os senhores, que os que podiam lutar. Então havia uma diferença grande, digamos assim, de nível de renda. Só guerreava quem tivesse grana para isso. Agora não. Então, como o cara pensava o seguinte, eu estou aqui com a lança, e quem está no meu ponto fraco, é o outro que está ali com a lança. Então, essa amizade castrense, que um sabe que a vida dele está na mão do outro, é uma coisa muito forte. Quem é militar sabe disso, quem já participou de guerra sabe disso. Então ele ficava pensando, peraí, mas se eu ponho minha vida nas suas mãos no campo de batalha, por que eu não posso ser igual a você? Aí, por incrível que pareça, foi uma estratégia militar que deu origem à democracia grega. Bem, então essa é a característica dos gregos, tá? Vamos lá. Aí o que acontece? A religião deles não foi uma matéria tão exclusiva como a língua grega. Os gregos importaram alguma das suas divindades, e Adonis foi uma dessas divindades, e não tiveram dificuldade em identificar as divindades estrangeiras como as suas próprias. Mesmo assim, todos os gregos reconheciam o mesmo panteão, e o mesmo é vale para o sacrifício comum. Essa parte do sacrifício é importante, que fique claro na cabeça de vocês. Os gregos foram singulares em vários aspectos impressionantes, que os levaram a olhar com espanto e desprezo por outros provos. O exemplo é a nudez masculina, como vocês estão vendo aqui. Vocês viram que nos Jogos Olímpicos eles estavam nus, e aqui, nudez masculina. Os gregos tinham orgulho da sua nudez nos ginásios. O atletismo grego não teve paralelo no Ocidente, que nessa época, no Oriente, se um homem ficasse nu, ele era execrado. Ele tinha vergonha da sua nudez. Então, vocês estão percebendo que a cabeça do grego era diferente de todos os outros. Então, ele olhava os outros com desprezo, porque ele tinha uma superioridade militar, eles eram imbatíveis, enquanto infantaria pesada. Também, eles tinham um modo de pensar diferente, que vocês vão ver daqui a pouco. Mas essa história de identificar as divindades estrangeiras com as suas próprias, Por que isso? Por conta dos arquétipos. Os deuses são os mesmos. Quem chegou a essa conclusão também foi Júlio César, quando ele escreveu aquele livro sobre a campanha da Galha. E os gregos não tinham dificuldade nenhuma. Se achavam que aquela era parecida, lá estava ele e importavam. Então, de um modo geral, a religião grega refletia todas as atitudes demasiado humanas. Ele não as corrigia. Está claro isso? As divindades olímpicas eram divindades humanizadas. Representavam os poderes da natureza sob a forma humana, sendo imortais, maiores e imensamente poderosos. Da mesma forma, esses deuses tinham que ser reverenciados, aplacados e, acima de tudo, temidos. Esses três atos eram executados através do ritual e do sacrifício. Então, você reverenciava, aplacava e mostrava que você temia aquela divindade através do sacrifício. E vocês vão ver que mais tarde o sacrifício vai ter um papel crucial quando chegarmos à humanidade e prometeu. Os atos religiosos, eles tomam a forma de um culto, tá? A comunicação entre os deuses e os homens é definida pela adoração e, especialmente, pelos sacrifícios. O mito e o ritual envolvem esse culto. Não existe assembleia. Os adoradores são ocasionais e ficam longe dos oficiantes. Ou seja, eu sou um oficiante, estou fazendo um sacrifício aqui para um deus qualquer, por encomenda de alguém. Esse alguém fica lá e eu fico aqui fazendo esse sacrifício. Então, essa religião deles, aliás, é um preconceito, porque nós, todo mundo, acho interessantíssimo, quem melhor definiu o mito foi o Joseph Campbell. Ele é uma das maiores autoridades, era, né, que já morreu em mito. Ele definiu muito bem o mito. O mito é a religião dos outros, né, porque a nossa é histórica, a nossa aconteceu, etc. Eu acho um preconceito. É a religião, são deuses. Então, é religião, não é mitologia. Existe mitologia na Bíblia, existe mitologia em tudo quanto é lugar, mas a mitologia faz parte da religião. Quando a gente fala, por exemplo, é um mito, quer dizer que é falso. Não é por aí. Mas, bem, fechando parênteses. Então, isso é interessantíssimo. Então, é uma religião desse mundo, tá? Para além da sepultura, existem apenas pálidos e desarticulados fantasmas. Nem os deuses podem livrar da sepultura. Mais tarde, eu volto a esse tema. Ao tornarem os deuses humanos, há uma escala superior à escala humana, quer dizer, é humano, mas está lá mais em cima, os gregos fizeram do divino algo de tratável à medida dos homens. Tá? Então, aquela história, fizeram, não é que o homem que é feito tem mais semelhança de Deus, é o Deus que é feito tem mais semelhança do homem. Tá? Essa forma de religião levou o pensamento grego a algo que egípcios, sumérios, babilônicos, assírios e judeus, foram incapazes a aplicar uma avaliação racional e mesmo secular à natureza e ao próprio homem. Isso é singular do pensamento grego. Isso fique claro. Agora, vamos para o mito da criação. Vocês vão ver que eu vou desenvolver isso aqui em etapas. Eu vou e volto em alguns assuntos e vou tentando. Segundo o mito da criação do Olimpo, relatado por Exílio na Teogonia, Urano, o que quer dizer Urano? O que cobre ou o que envolve? Então, por favor, a gente tende a traduzir o Urano como o grande céu estrelado. Não. É o que cobre ou o que envolve. Por isso que eu falei que ele era aquele ponto que eu falei no início, cheio de energia. Então, ele veio todas as noites cobrir a terra que era a Gaia, mas ele odiava as crianças geradas. Então, Exílio refere, como desse exemplo de Urano, os titãs. Esses titãs, são seis filhos e seis filhas. Um desses titãs foi Jápeto. Jápeto é importantíssimo, porque Jápeto foi pai de Prometeu, Epimeteu e mais outros dois ou um, Améócio, que foi fulminado por Zeus, que ele era muito agressivo, e talvez mais um outro. Mais importante são esses dois filhos de Jápeto, Prometeu e Epimeteu. Então, os titãs, seis filhos e seis filhas, Hecatônquiros, que eram gigantes sem braço, e o gigante com um só olho, o Ciclopes. Mas ele botava de volta na terra. Então, ele aprisionou os filhos mais novos de Gaia no Tártaro, que são nas entranhas da terra, ou seja, botou nela de volta, causando grande dor à Gaia. Então, ela forjou uma foice e pediu aos filhos que castrasse Urano, ou seja, observem que foi Gaia quem forjou a foice. Apenas Cronos, que era o mais jovem dos titãs, concordou. Então, ele emboscou o pai, castrou o pai, ou seja, tirou a força procriativa e lançou os testículos cortados ao mar. E é interessante que essa lenda dele jogar, ou seja, acabou aquela procriação fanática, porque os testículos dele, quer dizer, a força criativa dele, não só os testículos, tudo foi jogado ao mar. Desse sangue derramado, olha que interessante, nasceram as três eríneas, que são as personificações da vingança. Aí eu vou fazer um parêntese. Nenhum deus podia com as eríneas. As eríneas, elas cobriam os crimes comuns e os crimes contra os deuses. Ou seja, fez, paga. Existe toda uma hierarquia na mitologia grega, quer seja com Cronos, quer seja com Zeus, mas as eríneas estão além disso. as melíades, que eram ninfas belicosas, quer dizer, aquelas que tinham vontade de guerrear. E os teuquines, segundo alguns, que eram os demônios marinhos, ou seja, o sangue dele, se isso é sangue ruim, não sei mais o que é sangue ruim, mas enfim, está aí. A partir dos testículos, nasceu Afrodite, ou seja, aquela erguida da espuma. Então, vocês estão percebendo que Afrodite, ela nunca foi criança, já nasceu grande, só que ela era irmã de Cronos. Ela é filha direta de Urano. Tá? Então, depois de Urano ter sido deposto, Cronos reaprisionou os hecatônqueles, os ciclopes, no Tártaro. Urano e Gaia profetizaram que Cronos, por sua vez, estava destinado a ser derrubado pelo seu próprio filho, que foi Zeus, e assim o Titã tentou evitar isso devorando seus filhos. Zeus quer dizer brilhar o céu, o Deus. Graças às artimanhas da sua mãe, Réia conseguiu evitar este destino. E é interessante a gente observar como é que foi isso. Réia deu uma pedra para Cronos engolir e pegou escondeu Zeus numa caverna e lá ele foi amamentado pela cabrita Amaltéia, que faz parte do signo de Capricórnio. Então, aquela cornucópia é a... o que o pessoal fala é aquele chifre cheio de coisas que não acaba nunca, é o chifre da cabrita Amaltéia. Tá? Bem, vamos lá. Então, ele... esse... porque... como é que ele forçou Cronos a vomitar? Porque Réia... Observa, Gaia agora mudou de apelido, é Réia. Réia deu uma beberragem para Cronos, ele ficou meio grogue, aí começou a vomitar. Então, e foi vomitando os irmãos de Zeus, de acordo com o que haviam sido engolidos. Em seguida, libertou os irmãos de Cronos, que seriam os gigantes, os Hecaton, que eram os ciclopes, que estavam aprisionados num calabouço no Tártaro após matar o monstro que os vigiava. Tá? E desafiou, claro, Cronos, né? Aí, nessa brincadeira, observa que Cronos, ele foi um ciclope, desculpe, foi um titã, e ele que castrou Urano, e os outros titãs não participaram disso. Agora, os outros titãs, alguns vão apoiar, não vão participar, poucos vão apoiar Zeus, e outros vão apoiar Cronos. Por isso que o nome da guerra entre Zeus e os titãs é chamado Titanomaquia. Eu vou chegar nisso depois. E aí, só que Zeus precisava de outras armas. E essas armas, o Prometeu, que era o filho de Jápito, ele ajudou Zeus tentando convencer os ciclopes, então eu botei presente, mas na realidade ele foi esperto a emprestar, ele nunca devolveu, o trovão e o raio, que tinham sido escondidos por Gaia. Zeus, então, juntamente com seus irmãos e irmãs, os gigantes, os hecatonques e os ciclopes, depuseram Cronos e os outros titãs durante a batalha conhecida como Titanomaquia. Só que acontece o seguinte, foi uma guerra que durou dez anos, e para depor Cronos não foi só o raio que os ciclopes deram para Zeus. Também teve o tridente de Possidum e também teve o elmo que tornava invisível de Hades. Então, não foi só isso, não. Porque vocês vão ver que os mitos vão tendo diversas camadas, tá? Então, eles foram despachados pelo Tartaro, inclusive Jápito, que foi o pai de Prometeu e Pimeteu. Atlas foi condenada a segurar o céu e vamos lá. Após essa batalha contra os titãs, Zeus dividiu o mundo com seus irmãos mais velhos, Possidum e Hades. Zeus ficou com o céu e o ar, Possidum com as águas e também com os terremotos, as coisas profundas, e Hades com o mundo dos mortos. E como Gaia não podia ser dividida, ela ficou para todos os três, de acordo com as habilidades de cada um. Então, Possidum era o quê? O sacudidor de terra, quer dizer, o deus dos terremotos também, que todo mundo acha que Possidum foi só das águas, dos mares, não, não, terremoto é com ele também, por conta do tridente, ele batia o tridente no chão, provocava um terremoto, um maremoto, etc. E Hades ficava com os humanos que morreram. Gaia não aprovou a maneira com que Zeus tratou os titãs, seus filhos. Logo após assumir o trono como rei dos deuses, Zeus teve que combater outros filhos de Gaia, Tifão e Écidna. Esse Tifão e Écidna, eles foram aprisionados, mas Zeus poupou a vida de Écidna e seus filhos. Por que ele poupou se ele podia matar? Ele poupou para, digamos assim, para não ficar entediado. Para vocês entenderem melhor, agora vou dizer para não ficar entediado. porque Tifão e Écidna são pais de todos os monstros que vão justificar os heróis. Os heróis, Teseu, matou não sei quem, Hércules, matou não sei o que lá, Beleirofonte, matou não sei o que lá, eu posso dizer, Quimera, enfim, outros, quaisquer, porque isso fazia parte do caminho dos heróis que vocês vão ver mais tarde. Então, por isso que Zeus não matou Tifão e Écidna, porque faziam parte daquele pedacinho que dava a dinâmica. Os Titãs, Céus, Oceano, Tete, Minemosine, Prometeu e Temes não participaram da titanomaquia e mais tarde foram incorporados ao panteão grego, ou seja, viraram deuses. Tem que ser claro que os Titãs eram imortais também. Estiques, que foi filha de Tetes, Tetes, ela apoiou Zeus, foi recompensada como uma fonte de águas mágicas que desaguavam no Tártaro. Oceano ficou como o rei dos rios e circundava o mundo. Prometeu mais tarde e criou o primeiro ser humano a partir do barro e depois foi acorrentado ao Monte Cáucaso por ter roubado o fogo do Olimpo para dar aos homens. Mas foi libertado por Hércules ou Hércules. Então, eu só estou mais ou menos adiantando que eu venho falar mais tarde com mais calma em um de seus dois trabalhos. Métis tornou-se a primeira esposa de Zeus que foi incluída por ele. Por quê? Gaia fez uma profecia de que seu filho com Métis que nasceria depois de Atena também se tornaria Zeus. Motivo pelo qual Zeus incluiu a Titândia ainda grávida da primeira filha. Então, ou seja, Métis sabe qual foi esse filho com Métis que nasceria depois de Atena nunca aconteceu. Por quê? Voltando, isso reflete como os gregos viam os reinos. Isso tem até hoje. Um dirigente, o medo dele é ser destronado. Então, isso aqui está bem claro. Vocês estão vendo os dirigentes sendo destronados ou com medo de serem destronados. Tá? Qual é o significado metafísico disso tudo? Vamos lá. Na situação primordial, Urano representava a ordem divina. Essa ordem ainda cheia de energia. uma ordem meio desordenada, mas era uma ordem, era um cosmos. Gaia seria a matéria, a ordem universal. Se vocês quiserem termos mais de sangue, é por Ux e para Crite. Tá? O contato entre os dois gera esses seres com forma eterna, que seriam os titãs. Agora, em outra forma, do espírito, ele representa o advento da inteligência no homem. então, agora vamos para uma parte que é importante se entender para a gente chegar em Prometeu. Vamos lá. Exíldo teve um trabalho, Os Trabalhos e os Dias, no nome da obra dele, e diz que a raça humana foi criada, ela teria que passar por cinco eras, tá? Cada uma com uma idade ou uma raça correspondente. A era e a raça e a raça de ouro ocorreu durante o governo de Cronos. Foi essa que ocorreu durante o governo de Cronos. Então, eles viviam livres sofrimentos, paz e harmonia predominava durante essa era. Os humanos não envelheciam, mas morriam pacificamente. Deitavam e morriam e só. A primavera era eterna, as pessoas eram alimentadas como bolota de um grande carvalho, fruta silvestre e mel que gotejava das árvores. Tá? Então, era o quê? A terra produzia comida em abundância, não precisava produzir nada. Então, ou seja, aquela coisa estática. Os humanos, eles simplesmente brotavam, era quase como se fosse geração espontânea. Então, ficava tudo. Por isso que era era de ouro. Era uma era que tudo em harmonia um com o outro. Não havia, não havia, como eu diria, não havia rivalidade, não havia briga, não havia nada. ela terminou quando Prometeu deu o segredo do fogo aos homens. Tá? Segundo, Exíldo. Então, Zeus, aí vocês estão observando que ele já está confundindo. Terminou, já acabou logo o crono, já entrou Zeus aí. Não há um interregno. Tá? Puniu os homens permitindo que Pandora abrisse a sua caixa que originou todo o mal do mundo mortal. Essa primeira raça, que essas que simplesmente desapareciam e voltavam, foram transformadas em gênios bons. Né? Os guardiões dos mortais, os daimonis epitônios, intermediários entre os deuses e os homens que agiam sobre a terra. Em termos judaicos, seria como se fossem os anjos. Tá? Então, aqueles primeiros seres viraram daimonis. Daimonis é uma espécie de eu interno para os gregos. Ao fim dessa idade, a estreia, que é a deusa da justiça, abandona a terra para não ver o sofrimento dos mortais nas próximas idades. Então, ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, enquanto existia a Era de Ouro, existia a justiça. Acabou a Era de Ouro, a justiça deu uma meia saída assim, porque ele não queria ver os homens sofrerem. Vamos lá, agora tem a Era e a raça de prata. Vamos nós? Vamos embora. Zeus, então, ele encurtou a primavera, criando as estações e assolando a terra com frio e calor. Então, tornou-se necessária a invenção de casa e o desenvolvimento da agricultura. Ocorreu também a extinção da juventude eterna. Então, as pessoas, como falei, simplesmente brotavam, não envelheciam e morriam. sabe? Em algumas versões, essa raça vivia uma longa infância de 100 anos. Aí, quando eles cresceram, entregaram-se acesso e recusaram-se a oferecer o quê? O culto aos imortais. Lembre-se que eles, os deuses, precisavam do culto a eles, que precisavam ser aplacados, temidos, etc. Após a morte, foram transformados em gênios inferiores, os chamados bem-aventurados, conhecidos como daimones hipo-quitônicos. Ou seja, quitônico é dentro da terra, hipo é lá dentro mesmo. Tá? Vamos à era e à raça de bronze. Aí vocês vão ver que prata, e é interessante isso, né? Ouro, tu não faz arma, prata, tu não faz arma, mas bronze você faz arma, certo? Uma terceira raça, Zeus, Zeus, cria uma terceira raça de homens perecíveis, a raça de bronze, bem diferente da raça de prata, violentos e fortes, com arma de bronze, eles acabaram sucumbindo nas mãos uns dos outros e foram levados para Hades sem deixar o nome sobre a terra. Isso quer dizer o quê? Que foi com a idade do bronze que começaram as armas e as guerras mais fortes. E aí o homem começou a potencializar ao máximo a sua violência para conquistar coisas, etc. Aí nós temos a era e a raça dos heróis. Então, o que aconteceu? Foram aqueles que combateram em Tebas, que houve uma forte guerra em Tebas, que Tebas acabou vencendo Esparta, que ninguém esperava aquilo, tá? E antes, Troia, com a guerra de Troia que você vê a Ilíada, a Odisseia, a guerra de Troia foi uma coisa muito forte para eles e nós jurávamos que a guerra de Troia tinha sido apenas uma coisa só nas memórias que nunca tinha acontecido e depois conseguiram descobrir. Teve um determinado sujeito, se não me engano, no século XVIII que ele era apaixonado por Homero, leu, 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 falou, não deve ser aqui. E realmente, eram nove cidades que até chegar em Troia, tanto ali que foi descoberto o tesouro de Agamemnon, etc. Então, por trás do mito existia efetivamente a cidade. E isso foi forte para os gregos. Foi quando eles começaram, a partir do momento que eles ganharam a guerra de Troia, eles começaram a ter uma certa supremacia marítima, principalmente Atenas. Então, vamos lá. Para eles, Zeus reservou uma morada na Ilha dos Bem-Aventurados, onde vivem felizes, distantes dos mortais, sem contato com os vivos. Alguns se tornaram deuses a irem para o Olimpo, foi o caso de Heracles. Então, aqui estavam os heróis injustos e iam para o mundo inferior, junto com os humanos normais. Então, esses heróis foram importantíssimos dentro da mitologia grega. Houve uma era deles. Então, eles que faziam o caminho do herói, eles que enfrentavam os monstros. Então, teve essa era só deles. Então, você vê, por exemplo, Heracles. Heracles quer dizer a glória de Hera. Ele era um semideus. Quando ele, no final, ele botou um manto que estava com veneno que a mulher dele, sem saber, deu para ele, que um centauro deu para ela, para dar para ele, era um veneno que ele matou ele, ele, quando foi morto, em vez dele ir para o Hades, ele subiu direto para o Olimpo. Então, esses heróis faziam parte da cultura grega e a guisa de observação, existia mais templo a Heracles do que templo aos outros deuses. Porque Heracles, através dos doze trabalhos, etc., é um exemplo de superação. Um dia, eu posso falar sobre isso. Agora, vem a era e a raça de ferro. Nós, finalmente, vem um duro tempo da raça de ferro que dura até hoje. Tempos de incessantes misérias e angústia, mas quando alguns bens são misturados aos males. A essa raça aguardam dias terríveis. O pai não mais se assemelhará ao filho, nem o filho ao pai. O hóspede não será mais caro ao seu hospedeiro, nem o amigo ao seu amigo, nem o irmão ao seu irmão. Após a morte, iam para o Hades e lá permaneceriam como sombras. Os considerados justos iam para os campos elíseos, onde ficavam mil anos até se apagar o seu nome e o que de terreno havia neles. E, depois disso, esqueciam toda a sua existência e, segundo alguns, reencarnavam e, segundo os outros, realizavam metempsicose. Segundo eles, reencarnarem mais, os injustos iam para o Tártaro por toda a eternidade. O que isso quer dizer, gente? Qual era o principal medo do grego? Que era ser esquecido. Eles procuravam a glória. Então, eles achavam, vocês vão observar, alguns desceram ao Hades, ao mundo dos mortos. Foi o caso de Hércules, foi o caso de Ulisses, se eu não me engano, talvez o caso de Teseu ou de Perseu. Ali, eles viam que as pessoas eram o quê? Eram pálidas sombras. Daí que vem aquela ideia de você ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. É uma forma de você se eternizar. Vem desse medo grego de ser esquecido. Que, no Hades, ele volta a dizer, você era apenas uma sombra, era um fantasma. Até você ser esquecido de uma vez, você perder qualquer coisa vinculada à sua personalidade. Bem, agora a gente vai para o Prometeu. A bela idade de ouro terminou subitamente quando Zeus assumiu o poder. Ele não teria conseguido se não fosse pela ajuda da mãe, dos outros titãs e de velhos deuses, conforme eu já falei. Seu mais importante conselheiro e aliado foi o Prometeu. Convenceu o Ciclopes a emprestar temporariamente o Raias Zeus, conforme eu falei que ele nunca devolveu. com este Zeus derrotou Cronos o próprio pai. Prometeu ajudou Zeus a conquistar o poder. Cronos foi banido, Atas foi condenado a carregar a bóba da celeste, conforme eu falei da outra vez. Então, olha só, ele engoliu Métis, que Métis era a deusa da justiça. E a filha desenvolveu isso dentro da sua cabeça. o Prometeu além de conselheiro ele foi o parteiro. Ele pegou um machado de dois gumes e abriu a cabeça de Zeus e de lá saiu Pala Atena já armada com escudo e o caramba a quatro. Está entendendo? Então, ou seja, vocês estão observando a proximidade entre os dois deuses, Zeus e Prometeu. Tá? Só que Zeus suspeitava dos seres humanos. O que vocês estão percebendo aí que não é deixado claro que na era de ouro os humanos já existiam. Mas não é claro se foi Cronos que fez ou não. Na obra de os trabalhos e os dias isso não deixa bem claro. Simplesmente está ali. Tá? Eles eram restos do antigo mundo que ele pretendia modificar integralmente. Então, antes os seres humanos tinham tudo em comum com os deuses. Quer dizer, podiam dizer que eles comiam a mesma mesa porque um pegava ambrosia e néctar e o outro comia bolota de carvalho que não acabava nunca. Então, eles não se preocupavam com o alimento. Tá? Vamos lá. Então, Zeus resolveu destruir os homens impedindo-lhes de encontrar alimento. Certo? Porque os alimentos vinham, desciam como se fosse um maná, acabou mais, né? Deviam morrer de fome. Eis que Prometeu decide frustrar-lhe os planos. Então, ordenando aos homens a matança e o sacrifício de animais. Lembre-se que o sacrifício fazia parte da religião grega. Era a parte importante. Tá? Deuses e homens deveriam dividir os despojos. Esse foi o sentido do sacrifício. Prometeu que salvar os homens tornou-se assim possível seu advogado e representante. O que que é em outros termos você sacrificar um animal aos deuses? É que você está sacrificando sua parte animal. É simples assim. Então, quando nos cultos africanos, que tem até hoje, que são alguns mais próximos do que se fazia antes, quando você está sacrificando um animal para aquela divindade, na realidade, simbolicamente, você está sacrificando a sua parte animal. É isso que tem que ficar claro. Isso tem que ficar bem esclarecido com as pessoas. Então, Prometeu resolveu ficar próximo aos homens. Observa que isso é naquele mito que já existiu na Idade de Ouro. Zeus resolveu destruí-los. Vocês vão ver que tem diversas camadas esse mito da raça humana. Então, vamos lá. Havia um problema. A divisão do sacrifício não correspondeu à vontade de Zeus, pois que este ficou com os ossos e o sebo. Então, porque o Prometeu fez uma brincadeira, pegou os ossos e o sebo, botou na pele e no outro pedaço de pele botou as carnes. Tá? E, aparentemente, enganou Zeus. Gente, o chefe do Olimpo Onipotente, ele se deixou ser enganado para ter uma desculpa. A coisa foi mais essa do que qualquer outra coisa. Bem, a princípio, Zeus negou aos humanos o fogo que precisavam para se fazer esse sacrifício. Então, para você fazer o sacrifício, tinha que incendiar aquilo, tinha que cozinhar, etc., assar, digamos. Então, Prometeu tirou-as escondidas do fogo do sol, escondeu algumas brasas na haste oca de uma planta e as trouxe para a terra para os seres humanos. Zeus teve de deixar os seres humanos viverem, teve de aceitar o sacrifício como um acordo de conveniência para ambas as partes, limitando-se a parte dos deuses ao cheiro dos ossos queimados. Isso é claro, porque eles não precisavam daquele alimento. Isso aí foi uma desculpa que ele deu. Então, por quê? Os deuses não comem, eles comem e bebem apenas ambrosia e néctar. Então, só aqueles que vão morrer, que somos nós, que precisam se alimentar com alimentos. Então, os deuses comem e bebem apenas por prazer e para se divertir. Os homens se alimentam por necessidade. Assim é com o nascimento do trabalho, atividades as mais árduas, que começa a queda para fora do mundo paradisíaco. Ou seja, acabou a idade do ouro, não tem mais maná vindo do céu, bolota, do carvalho, do céu, você tem que trabalhar para você conseguir seu alimento. Essa é a imagem que tem que ficar clara. Então, quando acaba essa idade do ouro, vamos lá para a lenda judaica, é como se tivesse sido expulso do paraíso. Por isso que Cronos é responsável pela idade do ouro, mas estava tudo estático. Então, desta forma, em função da visão não igualitária desses despojos para o sacrifício, faz desculpa que Zeus agora se recusa a dar o fogo aos homens. Ele queria acabar com os homens, aparentemente, mas não queria muito. vocês vão ver depois. Prometeu, rouba o fogo e devolve esse fogo aos homens. É desde então que a gente tem um fogo. Aí o castigo de Deus foi bem severo. Enviou a bela mulher Pandora com uma caixa que tinha todos os mais. Aí abriu a caixa de Pandora. Prometeu, Prometeu quer dizer aquele que via antes. O irmão dele é Ipimeteu, aquele reflete depois. Ele já estava acorrentado, tá? Quando Zeus resolve mandar Pandora. Pandora foi feita por Hefesto e todos os deuses botaram um bando de coisa nela para dar para os homens para libertar os males. Vocês estão percebendo a misoginia? Só eu. Pandora, a mulher primeira, tá? Ela é responsável pelos males. Enfim, depois a gente debate isso. Zeus, então, ele foi acorrentado ao Cáucaso e entregue à águia. O que é a águia? A águia é um símbolo solar, gente. A águia é o símbolo de Zeus. Tá? Prometeu, né, foi acorrentado com uma águia comendo o seu fígado. O que é o fígado? É o centro dos sentimentos, né? Aquela história, ah, você pensa com o fígado, vem daí. Tá? Aí você, assim, ah, por que que nós entrando, quando se fazia o sacrifício animal, ali o fígado? Que no fígado dizia o que é que os deuses pensavam. É por aí. Vamos lá. Então, ele comia amanhã, de manhã o fígado de Prometeu e à noite o fígado se refazia e depois comia de novo. E é interessante, é isso, né? Que o fígado nosso, ele já sabe, talvez já soubesse disso, ele se refaz um pouco. Se você corta um pedaço, às vezes ele vai se refazendo. Até um determinado momento, eu não sou médico, mas tirando uma determinada pequena parte, ele se refaz. Enfim. Então, Pandora pode significar aquela que tem todos os dons e aquela que foi dada aos homens por todos os deuses. Aí que é uma parte que é diferente do cristianismo para os gregos. Vocês vão ver agora. Aberta a caixa, saíram todos os males e a esperança ficou no fundo da caixa. Só que na cultura grega a esperança é uma desgraça. É uma tensão negativa. Esperar é sempre na falta. É desejar o que não se tem e, portanto, está de algum modo insatisfeito e infeliz. Quando esperamos riqueza é porque somos pobres. Quando esperamos saúde é porque estamos doentes. Em todas essas situações, estamos na necessidade, na falta. De modo que a esperança é muito mais um mal que um bem. Não há esperança sem temor. Não há esperança sem certa angústia. As duas são inseparáveis como as duas fazem na mesma moeda. Quem falou isso foi Espinoza. Então, vocês estão vendo que a ideia cristã de esperança não tem aqui. Essa esperança que ficou não necessariamente é boa. O cristão que reverteu esse tipo de coisa. Outra característica da cultura mitológica grega. Isso tem que ficar claro. O elogio ao presente contra as miragens do passado e do futuro. Isso é o grego. É o aqui e agora. O sábio é aquele que é capaz de fugir das ilusões da nostalgia como aquela da esperança para conseguir habitar no presente. Desta forma, a esperança é o mal, assim como a nostalgia, os remorsos e a culpa. Ela nos impede de viver na única dimensão real do tempo, no aqui e agora. Essa sabedoria grega, a maioria de nós não tinha ideia. Eu, pelo menos, não tinha até a fazer essa pesquisa. com o aparecimento de Pandora que os mortais vão se tornar absolutamente mortais. Então, vocês estão vendo que Prometeu descobriu através da deusa Temis ou Géia, que aqui vai aparecer como sua mãe, estou vendo, são as camadas do mito. Gente, só um intervalozinho. Helena de Troia originalmente era uma deusa. Quando vocês acham que o geminiano tem personalidade dupla, vocês não sabem que eram quatro. Era Castor, Pollux, Crichtonestra e Helena. Não são só dois, não. Então, quando vocês estiverem com algum geminiano, você tem que esperar para ver que sua personalidade vem à tona. São quatro. Então, vamos lá. E aí, o domínio de Zeus acabaria através da violência. Só que Zeus não tinha essa onisciência de Prometeu. Ele tentou arrancar aquilo de Prometeu de qualquer jeito. Sugere que seria através de um dos filhos de Zeus. Seria um filho concebido por uma deusa do mar, Tétis. Ele sugeriu isso. Aí, Tétis era muito bonita. Tantos Zeus como possíveis não queriam ela. Então, o que aconteceu? Por medida de cautela, Zeus, ele fez com que Tétis casasse, acho que não me lembro, com Peleu, que era um mortal. Ela não queria, se disfarçou um bando de coisa até que ele conseguiu pegar ela. E aí, o que aconteceu? Peleu e Tétis foram pais de quem? Aquiles. Um dos heróis da Guerra de Troia também. Mas, se ele tivesse casado com Tétis, ela ia conceber um filho que o destronaria, que é o medo daquela história do rei ser destronado, etc. Prometeu quebrou um tabu. Ele roubou o fogo contra a vontade de Zeus, conquistando, dessa forma, um pedaço do eu e um pouco de consciência. Vamos agora para o fogo. Mas, a verdadeira consciência significa viver também as correntes, perceber que se está tão preso ao inconsciente quanto prometeu ao rochedo. no entanto, descobre-se que Prometeu sabe mais do que Zeus, porque ele teve mais consciência do que o Deus que o acorrenta. Porque ele sabia esse negócio de que ele falou para o outro, olha, cuidado com o Tétis, etc. O outro não tinha ideia de quem era que podia dicionar. Zeus só poderá se afirmar quando conquistar o conhecimento de Prometeu. Porque o Prometeu é aquele que vê antes. Isso aí que está ensinando o quê? Que Zeus não consegue ver antes. Ele obriga Prometeu a devolver-lhe outra vez a consciência roubada. A luz que Prometeu acende provoca efeitos sobre o inconsciente. E aí, o fogo divino que Prometeu acende em nós possibilita tomar conhecimento de ambos os aspectos da divindade em nosso interior. Deus, o diabo, luz e sombra, sentido e falta de sentido. Pois, com a nova consciência, que o homem até então não tinha, surge o quê? Uma nova sombra. Aí vamos para a libertação do Prometeu. Ele foi libertado por Heracles, quer dizer, glória de Hera, e trocado por Quirons. Então, o que é Heracles? Heracles, ele é o filho de Zeus. Então, conforme eu falei, é o maior herói da Grécia Antiga. Ele encarna o princípio ativo e ensolarado, essa ação libertadora que rompe o ciclo sempre repetido da agressão. Ele mata a águia, ou seja, ele mata aquela que foi mandada por Zeus. É óbvio que ele mata aquela que foi mandada por Zeus, claro que por consentimento de Zeus. Quirons, antes de eu continuar aqui, quem foi Quirons? Quirons foi filho de Cronos, se eu não me engano, com Ilira. E aí ele tomou a forma de um cavalo para poder se relacionar com ela e depois, quando ela percebe, ela foge e nasceu esse centavo. Quirons, ele era um sábio, ele foi o mestre de todos os heróis gregos. Ele treinou Aquiles, treinou Éracus, enfim. E aí, ele era diferente dos outros centauros. Os outros centauros, é bem claro, metade cavalo, metade homem, quer dizer, ou seja, a metade animalesca é muito forte nos centauros. Eles eram violentos, eram cúpidos, uma série de coisas assim, né? Lembre-se, nós estamos mostrando uma época no local que o estupro depois das guerras era considerado um botim de guerra, gente. Então, eles encarnam todas essas coisas, tá? E aí, o que aconteceu? Quando, essa é uma das formas que o mito é contado, né? Quando o Heracles acabou com a ida de Lerna, ela tinha um veneno poderosíssimo, ele embebeu suas flechas nele. E Heracles queria comemorar aquilo. E foi comemorar com o Quirons. os centauros ali e ele queria beber. Só que o centauro, um centauro procurou não dar aquela bebida para ele, porque aquele avio sagrado que, se eu não me engano, ou acho que foi, oh meu Deus, talvez tenha sido Dionísio que falou para abrir aquele vinho numa época certa. e Heracles não quis saber, abriu de qualquer jeito e começou uma confusão e todos os centauros tentaram ir contra ele e ele matou todos os centauros. Acidentalmente, essa flecha com o veneno da Hidra de Lerna, ela foi na coxa de Quirons. Então, Quirons tinha uma dor excruciante, mas ele era imortal. Ele queria descer para o águia, ele queria acabar com aquilo. E Zeus falou o seguinte, olha, Prometeu só pode sair daí se alguém quiser trocar a imortalidade com ele. Então, Quirons ajuda a libertar Prometeu. Quirons abre mão da imortalidade em troca da libertação de Prometeu. E Prometeu teve que usar um anel de ferro feito por aquelas correntes que aprisionaram ele para ele lembrar do que aconteceu com ele. Bem, vamos lá. Quirons encarna o sofrimento e o anseio pela morte. Seus parentes, outros centauros, são mencionados como sendo especialmente selvagens e impulsivos. Exatamente esse aspecto instintivo que é sacrificado quando Quirons caminha para a morte. Então, essa troca fez também com que o homem procure sacrificar mais esse instinto. Os gregos estão querendo dizer com isso o seguinte, o instinto do homem não necessariamente é uma coisa boa. a águia vinha pela manhã a devorar o fígado. O fígado não era só o centro dos sentimentos, desde o amor sensual até a raiva, como também a sede de força de vontade da energia vital, segundo os gregos. Quando dos oráculos antigos, ao expor a existência dos animais, o fígado representava o quê? Os desígnios dos deuses. Tal oráculo foi ensinado por Prometeu aos homens. Observe que ele é pai de muitas coisas, inclusive dos oráculos. essa diferenciação do fogo está ligada aos surgimentos de um novo par de opostos. Com a consciência, vai ter o outro lado do que? A inconsciência. Com o eu surge a sombra, o não eu, ou seja, aquilo que o eu não quer saber. Ao mesmo tempo, surge a necessidade de que o eu se torne mais consciente da sua sombra. Aceitar essa sombra, integrá-la, é, por certo, uma das coisas mais difíceis de realizar. Isso veio com o fogo, vocês vão entender o porquê. Aí, vamos lá. Chegamos no fogo. O instrumento mais usado na maioria das culturas era esse acendedor giratório, o perfurador do fogo, um bastão que repousa na cavidade feminina da madeira, essa parte aqui, e deve ser girado com força nas mãos. Tal, com a fricção causada pela rotação, surge o calor depois do fogo. Agora aqui, vou abrir um parênteses. Zeus, ele mandava o quê? O raio. O raio incendiava a floresta, incendiava o que fosse. E quando os seres humanos não sabiam fazer o fogo, ele precisava de algum incêndio para poder ter aquele fogo e manter para cozinhar as coisas. Daí aquela ideia de que quando algum ser humano aprendeu a fazer o fogo, aí veio no mito dizendo que quem deu o fogo foi Prometeu. E o que vocês estão vendo aqui? Vocês podem observar? Com esse fogo vem a consciência. Inclusive, há determinadas correntes de antropólogos que dizem que o ser humano só começou a falar em volta de fogueira. E o que vocês estão vendo aqui? Não precisa mostrar que isso aqui é fálico. E não precisa dizer que isso aqui é a parte feminina. ou seja, o fogo também quer dizer a própria sexualidade que você precisa de dois. Essa fonte de fogo que eu mostrei tem um nome em sânsito que é Pramanta. Primordialmente o nome da palavra Prometeu. Pois é, né? Não vou abusar da inteligência de vocês. Também interpretado sexualmente. Mostra que apenas um, quer seja o bastão, quer seja a cavidade, não pode acender o fogo sozinho. Em sua eterna união eles são o símbolo da criação. Observe o fogo como símbolo da criação. E no giro para se obter o fogo esconde-se outro significado. Tudo se move em círculos. Aí aquela história que eu falei no início de mostrar aquele símbolo do tal prazeus, que a coisa vai se movendo em círculos. Não é estático, é dinâmico. Do movimento circular do universo saiu a criação na qual vivemos. e a circulação da vida retoma todas as criaturas para si depois da morte a fim de recriá-las e como no jogo lançá-las outra vez na existência. Então vocês estão vendo a importância do fogo nesse sentido. Não só de cozinhar alimentos, etc. também tem essa outra parte. O centro da energia do qual provém a vida é o ponto em que os dois elementos moradiais se tocam se movimentam um contra o outro. Essa diferenciação do fogo está ligada ao surgimento desse novo par de opostos. Com a consciência surge a inconsciência. Então você tem com o eu a sombra, não eu, ou aquilo que... Enfim. A necessidade que o eu... Essa é uma necessidade que tem do eu tornar consciente da sombra. Então, vamos lá. Então, aí, agora um outro lado do mito. Tá? Então você já tem que... Já existia um homem, já tem... Os eus queriam tirar o fogo e prometeu... Essa lenda diz que ele tirou do sol. Uma outra lenda diz que ele pegou de Hefesto, da fornalha de Hefesto e pegou as técnicas com Pallas Athena. Por isso que nós temos os dois. Outra lenda diz que tirou de Heste. Heste era uma deusa da lareira. Tinha tanta importância o fogo que tinha uma deusa da lareira. Eu sou mais a favor dessa história de Pallas Athena e Hefesto. Por conta disso. Foi quando surgiram as técnicas, foi quando surgiu também o próprio fogo o que ele proporcionou. Tá? Esse é um outro mito que foi falado por Platão. Exílio também fala isso. Manda Epimeteu e Prometeu povoarem o mundo. Então, acabou a Idade do Ouro. Tá? Ele mandou como eles estavam, os deuses estavam ficando entediados, eles mandaram Prometeu e Epimeteu povoarem o mundo. Então, o que aconteceu? Todas as defesas naturais, garra, sabe, asa, carapaça, dente pontiagudo, Epimeteu deu para os animais. Aí, digamos assim, parece que a relação entre os dois é tipo como o Prometeu achava o Epimeteu meio devagarzinho quase parando. E deixou ele fazer, não sobrou nada. Então, como não sobrou nada ao homem, Prometeu pegou o fogo para o homem ter pelo menos a inteligência para fazer alguma coisa. Por isso que eu falei de Hefesto o fogo e de Atenas Tecna. E está aí por isso que ele foi punido por Zeus. Por quê? Prometeu sem o consentimento de Zeus confere à humanidade um poder novo, um gênio criativo quase divino que nos leva a supor o forte risco que mais dia menos dia ele conduz os humanos a se considerarem deuses. Eles que são tão rápidos de se deixar pela híbris, pela desmedida, pela arrogância e pelo orgulho. Aqui um outro parênteses. Todo mundo fala da primeira frase do oráculo de Delfos. Homem, conhece-te a ti mesmo e conhecerás o mundo. Mas ninguém fala da segunda frase. Nada além das medidas. Porque o pior pecado para os gregos é a híbris, é a desmedida, é a arrogância. Então, Zeus achou o seguinte, se o homem começa a usar o fogo, leia-se, intelecto, ele pode querer se assemelhar aos deuses. Então, nunca o... Esse era o pecado da híbris e era severamente punido pelos deuses. Como esses dons lhe vêm diretamente dos olímpios, de quem prometeu roubou, claro que os humanos também serão os únicos seres vivos a saber que existem deuses e, portanto, a poder respeitá-los, construir os altares e honrá-los, oferecendo-lhes o sacrifício que os deuses tanto apreciam. Então, percebendo aí a simbiose entre os humanos e os deuses, os deuses precisam dos humanos que lhe ofereçam sacrifício. Eles vivem, digamos, do cheiro dos sacrifícios, segundo os gregos. A híbris os ameaça permanentemente. Trata-se, portanto, de uma espécie extremamente perigosa, nós, inquietante para o cosmos, cosmos quer dizer a ordem, essa que prometeu acaba de forjar sem o consentimento de Zeus. Aí, Zeus sabia, mas ele precisava daquilo. Por isso, é muito fácil compreender por que Zeus se aborrece com ele, porque ele sabia que os ardis, todos os ardis de prometeu, assim, de enganar com isso, enganar com aquilo. Ele sabia, deixava quieto porque ele sabia que precisava daquele sacrifício para ter uma vida e que os humanos cometessem essa híbris para poder ficar um pouco... Por quê? Quando os humanos cometem essa híbris, como os deuses olímpicos são uma espécie de humanos maiores, nas guerras, alguns deuses, eles assumem proteger um lado e outros proteger o outro. foi isso bem claro na Guerra de Troia. Os interesses dos deuses são totalmente diferentes dos interesses dos homens. É essa imagem do mundo da Grécia Antiga. Em meio a esse confronto com o destino, está prometeu, um deus que toma partido dos seres humanos como intermediário, ludibriando, agindo e sofrendo. Quer dizer, isso é uma característica humana, é ludibriar, agir e sofrer. Isso é bem claro, por exemplo, quando alguém lê a história de Odisseus, Odisseus faz isso tudo para voltar para a terrinha dele, depois da Guerra de Troia. O que a mitologia apresenta aqui como uma clara evidência e profundidade impressionantes é a definição absolutamente moderna de uma espécie humana cuja liberdade e criatividade são fundamentalmente antinaturais e anticósmica. Isso fique claro. O ser humano é um predador. Se for deixado com o instinto dele por isso que os centauros todos morreram, ele pode tender a acabar com a Terra. O homem prometeico já é o homem da técnica moderna que é capaz de inovar e inventar constantemente de fabricar máquinas e artifícios capazes de um dia libertá-lo de todas as leis do cosmos. Essa é a ideia. A ideia dessas diversas invenções é nos tornarmos cada vez menos dependentes de uma natureza que algumas vezes pode ser nefasta. Eu estou querendo dizer isso com pesquisa doenças e etc. Está entendendo? De produtos alimentícios que tenham um rendimento, uma produtividade cada vez maior. Isso pode ser classificado eu não sou contra, mas pode ser classificado de antinatural. É uma pesquisa humana que fez isso. Não é uma coisa dada o que a natureza faria naturalmente. Exatamente isso que prometeu lhe dar a roubar o que? O gênio das artes. Ou seja, a faculdade de inventar e depois de utilizar todo tipo de técnica a ser próprio benefício. É o que nós fazemos o tempo todo, né? tudo lhe servirá para sair de sua condição, para se levar arrogantemente acima dos seres da natureza e para perturbar esse novíssimo cosmos que Deus tão penosamente conseguiu construir. A espécie humana é a única entre os mortais que é capaz da híbris, a única que pode tão desafiar os deuses como perturbar até destruir a natureza. Aí, existe um outro detalhe antes de eu acabar. Aí vamos para a segunda lenda da criação do homem. O que aconteceu? Naturalmente, eles têm o dilúvio também. Só que Prometeu Prometeu teve um filho, não sei se com Ásia, deu calhão. Epimeteu e Pandora têm uma filha chamada Pirra. Prometeu, como ele é o que vê antes, ele sabia que ia acontecer alguma coisa, que Zeus ia mandar, mandou eles construir uma embarcação. Nada a ver com Noé, né? Enfim. Aí, o que aconteceu? Quando acabou aquilo tudo, só sobraram esse casal. Como é que eles iriam povoar o mundo? Aí, Gaia falou, através dos meus ossos. Quais são os ossos de Gaia? As pedras. Então, eles foram caminhando, deu calhão jogando pedra para trás, virava homem. Pirra jogando pedra para trás, virava mulher. assim o mundo foi povoado. Essa é a segunda lenda da criação. Você vê que, nessa lenda, a primeira, você teve Pandora, que aí começou a raça humana, etc, etc. Só que eles não falam como é que os diversos humanos foram a partir daí, só se falam desse casal inicial, que é Epimeteu e Pandora. depois desse dilúvio, aí houve realmente um povoamento através de Eucalião e Pirra. Vocês estão vendo aqui, nessa primeira aqui, ele sendo acorrentado por Hefesto, aqui trazendo fogo e aqui, achei bonitinho, que uma pintora renascentista também lhe prometeu. Eu queria abrir para perguntas, agradecer a paciência de vocês por terem me aturado até agora e, por favor, quem tiver perguntas, fiquem total e completamente à vontade.